Boa noite, senhor presidente, vereadores, presentes aqui no plenário, funcionários, população que ouve e assiste em casa. No que se refere ao projeto de reajuste dos servidores e também a polêmica envolvendo o requerimento do vereador Edilopes, vou deixar para me posicionar durante o debate dos projetos, ainda que seja de conhecimento dos servidores, o posicionamento da bancada do PT desde a reunião da semana passada, de apoio ao projeto apresentado pela mesa da Câmara. Quero também rapidamente fazer aqui um destaque à resposta que a Secretaria da Educação deu diante de um requerimento que foi aprovado aqui pela Casa, de nossa iniciativa, a respeito também de uma polêmica que apareceu aí na imprensa sobre uma suspeita de que estaria sendo desviado, eventualmente até destruído, o material do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático, enviado pelo MEC e a Secretaria de Educação. Nós recebemos uma denúncia, apresentamos o requerimento como forma de obter um posicionamento aí da Secretaria para poder avaliar se haveria necessidade ou não de encaminhar para o Ministério Público. A resposta do requerimento nos dá conta de que, de fato, houve um equívoco do MEC no envio desses materiais. A gente tem a cópia de toda a troca de e-mails institucionais entre a Secretaria e o próprio MEC. Nós entramos em contato com o MEC para poder confirmar as informações enviadas pela Secretaria de Educação. Eu sei que houve uma representação no Ministério Público Federal para investigar o caso. Então, da nossa parte, a não ser que haja algum fato novo que a gente desconheça nesse processo, seja em relação à denúncia ou da Secretaria, a gente se sente contemplado e entendemos que não houve nenhuma ilegalidade para poder fundamentar representação no Ministério Público. E acho importante isso porque é uma forma de qualificar o tipo de fiscalização e de oposição também, para a gente não cair no denuncismo vazio. Então, assim, buscar ter fundamento para poder proceder para eventual denúncia. Nesse caso específico, no nosso entendimento, não procede. Eu quero comentar aqui também, nós recebemos inúmeras reclamações e denúncias no gabinete de entidades assistenciais aqui em Araraquara, que trabalham com crianças e que tiveram o passe fornecido pela Secretaria de Ciência Social cortado, o que estaria prejudicando a participação dos alunos nos projetos. Algumas entidades estão tendo a frequência aí de cerca de 30, 40% dos alunos, porque a grande maioria não tem condição de ir, porque a Prefeitura cortou o passe. Tive hoje na Secretaria de Ciência Social, fui conversar com o secretário Porçani para entender o que estava acontecendo. E quero destacar aqui também que, diferente, infelizmente, de outras secretarias, ainda que a gente seja da oposição, o trato do secretário e dos funcionários com nossa oposição sempre foi muito isento. Então, acho importante destacar esse profissionalismo do Porçani. E aí foi explicado que, de fato, teve a suspensão da emissão dos passes, mas que isso já tinha sido retomado desde a semana passada e que, inclusive, algumas entidades começariam a receber o passe para que os alunos possam frequentar os projetos sociais sociais pela Secretaria de Educação. Muito bem. Eu achei isso um pouco estranho, mesmo porque eu desconheço que possa ser utilizado o dinheiro do Fundeb, do Fundo Nacional de Educação, para poder subsidiar passe para que criança e jovem participem de projetos de entidade social. Voltando para o gabinete, a gente entrou em contato com as mesmas entidades que tinham confirmado o corte dos passes, nenhuma delas nos afirmou que, de fato, o problema tinha sido resolvido. Entramos em contato com a Secretaria de Educação, falei com o funcionário que é gerente de transporte e nos disse também que muitas famílias estão procurando a Secretaria de Educação, enviados pela Secretaria de Assistência, para poder buscar passe para que o aluno, o filho, a criança, enfim, possa participar dos projetos. E que a Secretaria de Educação não sabe de nada e a família que chega lá, carente, na expectativa de ter o passe, volta para casa. Isso acontece num contexto, inclusive, onde essas entidades deixaram de receber, desde o ano passado, produtos alimentícios, hortifrutis, que vinham do PAA, porque a Prefeitura de Araraquara foi suspensa por conta do escândalo daquela fraude no programa, que está sendo investigado pela Polícia Federal. Enfim, o fato concreto é que aquilo que o secretário nos informou, pelo que a gente checou hoje, nada se confirma. As entidades continuam sem o passe. Então, por exemplo, a Oficina das Meninas, que trabalham com quase 60 crianças e jovens que vêm de situação de risco. Menos da metade está frequentando porque não tem como chegar. Lá em Nossa Senhora das Marces, são mais de 100 crianças e jovens atendidos, aliás, crianças e adolescentes. Lar juvenil, entre outras. Então, diante do que está acontecendo, a gente vai dar o prazo de mais uma semana, entrando em contato todos os dias com as entidades. Se não receber nesse prazo, eu não quero dizer que um secretário está mentindo, que o outro está sometindo. Nós vamos, de fato, representar para o Ministério Público, porque é um absurdo isso, se perpetuar, a gente chegar quase no mês de abril, sabendo quando a gente conhece a situação difícil da CTA, porque simplesmente a Prefeitura não paga. Para nós está ficando muito claro que o problema do corte, que está afetando diretamente uma população extremamente vulnerável da cidade, que são crianças e adolescentes participantes dos projetos sociais, se dá pelo endividamento da Prefeitura, que não paga a CTA e que está cortando. Então, a gente vai dar mais esse prazo de uma semana acompanhando para ver se resolve. E, ainda, no que se refere à assistência social, eu também pautei com o secretário uma reclamação que nos chegou de algumas pessoas, mas é uma situação que a gente constata na rua no dia a dia, que é o fato de um número cada vez maior de moradores de ruas ou pessoas que ficam na rua e que são usuárias de drogas, incomodando pessoas que param no semáforo, sobretudo no período da noite e, sobretudo, quando se tratam de mulheres. Segundo o que o secretário me informou, e eu achei importante fazer essa conversa, porque eu entendo que a polícia militar tem um papel a cumprir aí, mas não é só ela. É impossível a polícia militar dar conta de um problema que é social, então não dá para ficar só nas costas da polícia. E aí eu saí de lá até que animada, porque ainda que o secretário tenha uma visão, que eu tenho acordo, que esse tipo de constrangimento que a população passa na rua se dá muito mais pelo perfil de pessoas que são usuárias de drogas e não necessariamente moradores de rua, uma vez que esse controle é até que mais ou menos bem feito aqui na cidade, e que é verdade que o atendimento precário do CAPS-AD, que falta psiquiatra, que falta medicamento. Óbvio que isso prejudica todo o tratamento de uma população que é dependente de química, que interrompe o tratamento, tem recaída e vai para a rua e isso afeta quem está ali. Ainda que nesse cenário bastante preocupante, a Secretaria de Ciência Social lança uma campanha, mais um minuto, por favor. Mais um minuto. É uma pena que eu não peguei o material, mas que é um material que diz, não desmola uma campanha para poder informar o cidadão de que essa é uma prática que mais atrapalha do que ajuda, mas nesse material, que é um folder e um adesivo de para-choque, tem um 0800 que a pessoa pode ligar, que vai funcionar 24 horas, a Lei dos Contatos, da Polícia Militar, Guarda Municipal, Casa Transitória e Associação São Pio. Então, são meios que o cidadão vai ter de poder acionar o poder público quando ele passar por alguma situação intimidante ou constrangedora no que se refere a essa abordagem. Nos semáforos feitos por moradores de rua, que é a minoria, mas sobretudo por pessoas aí dependentes químicos, usuários de drogas, que muitas vezes acaba incomodando para poder financiar o seu consumo. Então, nesse ponto de vista, a gente sai dali até aqui mais animado e espero que a campanha dê certo.